Olá, amigos do YouTube! Hoje iremos aprender a fazer uma caixa para baralho com bloco. Para fazer essa caixa com baralho, eu fiz suporte de gaveta, montei uma gavetinha que vocês já sabem fazer, tá? E a tampa. Então, vamos lá. Tem duas coisas diferentes nessa caixinha que eu quero mostrar para vocês. A tampa, a canaleta dela, uma eu faço menor e a outra eu faço maiorzinha, para que o bloco não fique apertado aqui na parte de cima. Então, olha só. Faço aqui. A primeira canaleta tem 5 milímetros, tá? Escolhi um tecidinho vermelho e verde, que é para combinar com a mesa de baralho, que o feltro é verde, gente. Mas daí vocês podem colocar xadrez, pode colocar cor que vocês quiserem, tá? Aí eu viro, corto as quatro pontas. E viro todos para dentro. Segunda lombada, eu fiz mais ou menos com um centímetro, para que ela tenha o espaço para encaixar o bloco. Então, uma é menor, que é onde eu vou colocar a base, e a outra é maior, tá? Esse tecido, ele não é 100% tricoline. Na hora de comprar, eu não percebi. Então, ele é um pouquinho mais difícil para colar, mas não é impossível, tá? Só puxar um pouquinho mais e ele segura um pouquinho mais quando vocês comprarem algum tecido que não é 100% tricoline, que dá certo. Papelão da caixinha, gente, eu não precisei dessa vez pôr 1.9, achei muito grossa. Eu pus 1.7, tá? Mas daí vocês usem o que vocês tiverem. Não é uma caixa que vai pôr muito peso, então ela não precisa ter uma estrutura tão reforçada. Ó, minha tampa tá pronta. Pra acabamento da tampa, eu sempre faço aquele esqueminha de olhar qual lado é melhor. Mas não, eu deixo um centímetro aqui pra parte de cima, tá? Então, o acabamento da tampa, eu vou pôr aqui com um centímetro pra cima. Esse mesmo. Eu vou fazer assim, ó, eu vou inverter. Eu prefiro colocar o acabamento verde aqui, porque olha só, eu tenho dois acabamentos iguais. Esse eu vou pôr aqui e esse eu vou pôr aqui. Então, pronto. Vou usar esse aqui. Tô pensando em cor, porque o que que eu fiz? Eu joguei um verde escuro ali na caixinha. Mas vai ficar mais bonitinho a tirinha pra segurar o bloco colorida. Então, eu inverti, tá? A tampinha eu vou pôr toda colorida, ó. Só que eu tenho que lembrar, a lombada de um centímetro tem que ficar pra cá. E a de meio aqui pra baixo na caixa, tá? Não posso pôr dessa vez de qualquer lado, porque senão vai fazer falta na hora que eu for encaixar o bloco, tá bom? Ó, viro aqui. Agora, essa abinha aqui, ó. Posso passar o rolinho sujo, só puxo. Então, nossa tampa ficou pronta. Eu reservo ela aqui. Aqui, nesta parte aqui, que eu tenho o suporte de gaveta, eu tenho que colocar laterais, porque a hora que ele vier aqui, ele vai aparecer aqui e aqui. Então, olha só. Eu virei só na frente. E encaixo aqui, ó. Daí, ó, já passo aqui, já passo aqui, já passo aqui. Daí, olha só. Viro aqui e viro aqui. Aqui atrás, faço que nem um presentinho assim, ó. Se não colar direitinho, vocês podem puxar com uma fitinha, ó. Não tem problema, contanto que essa fita fica escondida, tá? Agora, venho do outro lado. Não tirei fita nenhuma. Toda vez que eu vou colocar duplex com tecido, eu não preciso colocar, tirar a fita, tá? Agora, se eu fosse colocar o tecido direto aqui em cima, daí eu preciso. Viro aqui, ó. Já sujei nas laterais, então já desço, ó. Agora, essa parte aqui tem um segredinho, olha só. Eu tenho um acabamento pra cá. Só que, ó, ele vai ficar bem bonitinho. Só que a hora que eu encaixar ele aqui, eu preciso ter o encaixe de um bloco aqui. Então, esse encaixe de bloco eu vou fazer dessa forma. Eu tenho um duplex bem fininho, só pra encaixar o bloco. Eu vou centralizar ele aqui nesse tecido. Não vou colar lado nenhum. Olha o que eu vou fazer. Vou até a ponta. E puxo. Aí, põe um pouquinho pra dentro. Um pouquinho pra dentro. Daí, venho até a ponta. Passo no tecido também, tá, gente? E puxo só um pouquinho pra dentro as pontas. Então, eu fiz uma tirinha, ó. Que eu vou colar aqui. Então, olha só o que eu fiz. Esse colar aqui, eu tenho que virar as pontas pra cá. Mas eu não posso colar aqui, porque ele tem que ficar com o encaixe pra bloco. Então, eu vou virar. Vou centralizar onde eu quero. Passo cola aqui e aqui. Olha só. Põe o fita pra segurar as bordas. Daí, sim, esse acabamento vem aqui. E eu viro ele aqui pra trás, tá? Então, olha só. Toda vez que vocês quiserem fazer caixa pra encaixar a bloquinha em cima, pro lado do telefone, pra guardar coisinhas em escritório, ou até mesmo essa pra guardar baralho, tem que ser feito dessa forma, tá, gente? A tampa francesa, o encaixe de gaveta, a gaveta e aqui em cima, essa fitinha, ou faixinha, do jeito que vocês preferirem, ó, pra encaixar o bloco. Eu usei tecidos diferentes. Era o que eu tinha e aproveitei. Eu aproveito muito o resto de tecido, gente. Combinando, vocês podem fazer uma mistura grande, tá? Porque nesse tecido vermelho tinha todas essas cores. Então, ó, passo cola aqui e abaixo. Daí, o que que eu vou fazer, ó? Cola bem aqui no fundo. Estico bem. Deixo o excesso, porque é papelão com papelão, ó. Daí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ver se ela tá bem centralizada, ó. Centralizei. Fita de cima até aqui embaixo, ó. Essa não é muito grande, eu consigo segurar na mão pra mostrar pra vocês, ó. Dos dois lados, gente. E aqui. E aqui. Bastante cola. Centralizo a tampa. Primeiro eu puxo. Daqui pra cá, ó. Depois eu puxo aqui. Aqui o mesmo jeitinho, gente. Pra não ficar esse buraco aberto, eu passo fita daqui pra baixo. E deixo aberto até secar bem, tá? Não fecha essa tampa, porque senão ela vai ficar com um buraquinho. Olha só. Encaixo pra gaveta, pra pôr o baralho. E aqui a tampinha. Aqui eu vou encaixar... Opa. Aqui eu vou encaixar o bloco. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal. Deixem seus likes, recados. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto